Eu não ligo o que falam de mim Então cuida da tua vida Que eu cuido da minha Pensas que eu sou teu matrego Pensas que eu sou teu matrego Não me faça misturar Saiba que eu não sou teu brinquedo E nem sou teu boneco Mbana mio Cade o fone na marágua Mui labo no sabor E no siu azitágua Pensas que eu não tô tá ver Não tô tá ver Pensas que eu tô a ferrar A ferrar Pois é que é meu lar Tenho o direito de ficar Não piscar de olho De olho De olho Consenso Sença faz favor Esquece dos meus próprios problemas E cuida dos teus Ma baby para 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 Aham Não me faça misturar E nem sou teu brinquedo E nem sou teu boneco Mbana mio Cade o fone na marágua Mui labo no sabor E no siu azitágua Pensas que eu não tô tá ver Não tô tá ver Pensas que eu tô a ferrar A ferrar Pois é que é meu lar Tenho o direito de ficar Não piscar de olho De olho De olho Saiba que Eu não sou teu brinquedo Ma baby para Para Mbana mio Califuna marágua Mui labo no sabor E no siu azitágua Pensas que eu não tô tá ver Não tô tá ver Pensas que eu tô a ferrar A ferrar Pois é que é meu lar Tenho o direito de ficar Não piscar de olho Não piscar de olho De olho De olho De olho Pensas que eu não tô tá ver Não tô tá ver Pensas que eu tô a ferrar A ferrar Pois é que é meu lar Tenho o direito de ficar Não piscar de olho De olho De olho Virar